Então, nós estamos num processo de reconstrução do país. Se a gente está falando de reconstrução, a gente deveria comparar essa diretriz que o Aluísio Mercadante fez a apresentação para nós aqui, como se fosse a construção de uma casa. E todo mundo aqui, mesmo não sendo engenheiro, sabe que a casa começa por um bom alicerce. Se a gente quiser uma casa segura, a gente tem que fazer um bom alicerce, senão qualquer vento derruba a nossa casa. Então, isso aqui é apenas um alicerce. Nós vamos ter que construir a casa ao longo do tempo, ouvindo as pessoas através da plataforma, mas o mais importante é executando a política que nós quisermos, se nós ganharmos as eleições. Nós vamos ter que ter os tijolos dessa parede, que significa acabar com a fome através desse país. Nós vamos ter que ter os tijolos, que significa aumentar o salário mínimo. E nós vamos construir do tijolo por tijolo, até chegar na cobertura da casa, que é o material da soberania.